Oi, gente! Iniciando mais um vlog aqui no canal, segunda-feira. Amanhã, que hoje, foi todo aqui, ó. Sentado, trabalhando aqui no computador e no celular, resolvendo pendências. Geralmente, segunda-feira tem um monte de coisinha, assim, pra resolver e eu gosto de tirar um tempo pra isso. Os meninos foram passar amanhã lá na casa dos meus pais. Amanhã com os vovus, eles amam. Meu pai hoje tava de folga do trabalho, então eles foram passar amanhã lá, almoçaram lá. E agora são 11h45 da manhã, eu vou almoçar também. Daqui a pouco o Gabriel vai buscar eles, então a gente vai preparar eles pra soneca. E depois que eles dormirem, eu vou fazer as unhas, retocar meu gel, banho de gel. E é isso, decidi começar um vlog aqui pra compartilhar com vocês. Não filmei muito antes, porque eu tava só aqui, ó. Só aqui, ó. Tic, 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 tic. Na função. É o que? É o? É, é você. É aquele e a mamãe? É. A mamãe que tá saindo, mamãe? Uhum. Essa que faz isso. Tem uma velhinha na casa do meu. Que filhinha? É cigarra, cantando, será? É, é livro. É livro? Você vai ler o seu livrinho e eu vou ler o meu, é? Será quem construiu essa capa? Será quem construiu? Deve ser os ratinhos. Deve ser os ratinhos, né? Mãe, essa aqui é a capa? É a capa do livro. Quem colocou essa capa? Hum, fui lá na fábrica dos livros. Aí lá eles fizeram todos esses livros. Esses livrinhos que você tem. Você fez o livro do Sugismundo? O livro do Sugismundo fez? Mamãe, o que é isso? É um microfone que vem e fala oi. Oi. Tô aqui? Aham. O que a gente fala aqui dá pra escutar lá. Oi. Escutou? Uhum. Oi. Estou? Uhum. Você quer ler a história? Você quer ler o seu e a mamãe eu leio o meu? Passarinhos azuis. Os passarinhos azuis. Muito bonito esse desenho. O leão ficou preso. O leão ficou preso. Tadinho. Quem que foi ajudar ele? O ratinho. O ratinho. Pode ler seu e a mamãe. Tá bom. Bia, o que que você brincou lá na vovó? De bola. De bola? De pecinha você brincou? Em o quê? É? O Antoninho brincou também? Brincou. Você fez um peito. Mãe, o que é isso? O que é isso em você? Deixa eu ver. Ah, isso aqui é a pelezinha soltando. Parece que fez tipo um calo. Deve ser da Crocs. Tá coçando? Tá não. Ah, então deixa quieto. Mãe, vai ler? Vamos. Você quer ler o seu e eu leio o meu? Sim. Então tá. Tô lendo o meu, tá? Foi do osso. O cachorro e o osso, é mesmo? Eu tenho que tentar publicar. Sabia que tem outro microfone desse? Você quer que eu ponha um em você? Quer? Quer? Quer ver? Quer ver? Vou pegar pra você ver. Você vê o coração, não é? Não, não fico com gastura, não. Você fica? Fica. Eu vou ficar pra aqui? Uhum, o meu fica aqui. O seu tá bem. Mãe, pode ler o seu. Então vamos ler os nossos livros. E tem outro lá? Não, só esses dois. Vamos ler uma história do seu? Você quer? Você quer o cachorro e o osso. O cachorro e o osso. O cachorro... E o osso. E o osso. Um cachorro estava esperando do lado de fora do açougue, como costumava fazer. Com aquela cara de cão sem dono, jururu, como ele soa. Como sempre, o açougueiro o viu. Ficou com pena e atirou-lhe um osso. É da carne. É, o osso da carne. Que carne é essa aqui, você sabe? Linguiça. Linguiça. Com linguiça misturadinha. Linguiça misturadinha? Com carne. Com carne? Hum. Nossa, carne. O cachorro foi-se embora de rababanando, feliz da vida, pensando onde enterrar o osso. E que delícia seria roendo dali a uma ou duas semanas. O meu, você quer abrir aqui? Uhum. Você quer abrir? Ah, eu quero ver o que. Ah, eu grudo aqui. Gruda na roupa. Pra grudar na roupinha, tem que abrir, tipo um botão. Então a gente pende isso? Isso. Como que pende? Você tira essa pecinha e vai pôr por dentro da roupa. De imã. Põe aqui. De imã. Ê! Pende? Aham. Ó, a mamãe vai fazer uma entrevista com você. Sabe o que é entrevista? É um monte de perguntas. Vou te perguntar e você vai responder. Hum, como é o seu nome? Cabelé. Qual que é o seu suco favorito? De casco. De caju. Qual que é o brinquedo que você mais gosta de brincar? Daquele de derrubar. Daquele jacaré amarelo. Ah, você gosta do jacaré amarelo? Qual jacaré amarelo? Aqui eu tô indo como banho-leio. Ah, aquele dinossauro. Você gosta? E o que você mais gosta de fazer com as pecinhas? Um prédio. Um prédio. Você acha que ficou legal? Quer ver o nosso vídeo? Um prédio. Unhas feitas. Depois eu passei na papelaria pra comprar cola em bastão e giz pros meninos. Fui mais rápido fazendo as unhas do que comprando esse negócio de papelaria. As unhas foram bem rapidinho assim. Bom dia, vlog. Quase boa tarde já, né? São 11h30 da manhã. Vou dar uma ajeitada aqui no meu cabelo e vou papeando com vocês. Agora, de manhã, eu fiquei o tempo todo ali no escritório, trabalhando, resolvendo umas coisas. Gente, olha, vocês estão percebendo que eu tô perseverante aqui no vlog, né? Tô tentando. E eu tô fazendo como vocês sugeriram no último vlog. Vou compartilhando como dá, sabe? A rotina. Vou papeando com vocês. Dia a dia, realidade. É isso que vocês gostam de ver, né? Inclusive, falando em realidade. Olha isso, gente. Sério. Meu cabelo tá assim. Eu ia lavar ele agora. Só que eu preciso produzir um conteúdo de penteado. Então, eu acho que faz mais sentido eu deixar pra lavar amanhã de manhã. Até porque hoje à tarde eu quero ver se eu faço exercício, enfim. Então, eu ia lavar, mas acho que vai ter que ficar pra amanhã. O que eu vou fazer aqui agora é só eu vou rifar um pouco de água e passar um produto pra ele ficar um pouco mais emoliente, pra pelo menos me ajudar na hora que eu vou fazer o penteado. Os meninos hoje foram pra minha mãe de novo, hoje de manhã, agora de manhã. Eles ainda estão lá, almoçando lá. Daqui a pouco eu vou almoçar aqui também. Daqui a pouco eles chegam pra fazer soneca e ontem à tarde, gente, eu achei que eu ia conseguir... Ai, peraí que eu preciso colocar mais água. Pronto. Ontem à tarde eu praticamente perdi a minha tarde inteira. Até nem filmei nada assim pra vocês. Fiz as unhas, né? Depois passei numa papelaria e aí depois eu voltei pra casa. E depois voltei pra rua de novo. Por quê? Dei uma passadinha no consultório da minha obstetra. Por quê? Eu nem tinha consulta nem nada. Só que eu tava sentindo uma dor na barriga e eu não sabia se era uma dor muscular ou se era cólica. E aí quando eu tomava remédio a dor aliviava. Mas eu não queria ficar tomando remédio porque eu não sabia o que que era. Então eu queria ver, né? Se tava tudo bem com o bebê, enfim. Pra médica avaliar e ver se tava tudo bem. Eu tava super tranquila porque eu imaginava que tava tudo bem com o bebê. Mas por via das dúvidas, né gente? Sentindo dor na barriga parecia tipo uma cólica. E pegava um pouco assim de tipo dor nas costas também. Na lombar. Não era bem dor na lombar. Porque eu sei o que é dor na lombar. Em todas as gravidezes eu sinto dor na lombar. Dor no nervo ciático. Mas era diferente. Inclusive eu até comentei assim. Porque eu falei, nossa. Tem hora que tá me lembrando um pouco as dores do começo do trabalho de parto do Antônio. Por isso que eu fiquei em alerta. Eu tava tranquila porque eu sabia que assim. Parecia mas era diferente, sabe? Mas ainda assim eu fui na médica, né? Pra ver se tava tudo bem. E era exatamente o que eu pensava. Era dor muscular. Porque o que que acontece? Esse final de semana a gente aproveitou muito a família. Os meninos. E eu brinquei muito com os meninos. E peguei no colo. E agachava e levantava e segurava no colo. Assim, nada de muito extrapo... Assim, claro, né? Não extrapolei. Mas foi uma dorzinha muscular mesmo. Tanto que com o remédio passava e hoje já passou. Não tô sentindo mais nada. E era uma dor que se eu ficasse deitada ou parada. Eu não sentia nada, sabe? Mas se eu me movimentasse mais a dor vinha. Então realmente era tipo... Eu estava dolorida, sabe? Mas assim, gente. Quando a gente tá grávida. Tudo a gente quer, né? Conferir. Ver se tá tudo certo. Se não é nada demais. Então assim, eu imaginava que era isso mesmo. Que tava tudo bem. Mas... Por via das dúvidas. Fui no consultório da minha obstétrica. E aí... Como eu não tinha consulta marcada. Eu fui só... Pra tentar assim um encaixe, né? Pra ela olhar. Fazer o ultrassom ali. E olhar o bebê. Eu fui. E fiquei esperando. Até ela conseguir me atender. Então assim... Eu quase que perdi a tarde toda. Porque tava muito cheio. Ela tava com várias paciências. Até que eu consegui entrar, né? Que eu consegui um encaixe. Demorou um pouquinho. Mas tudo bem. Eu só fiquei no celular, né? Fazendo algumas coisas pelo celular. Por isso não consegui gravar muito pra vocês. Eu acho que toda grávida... Vocês vão me responder aí. As que são mães. Ou que já são mães. Ou que... Né? Estão grávidas. Enfim. A gente sempre tem isso. De passar um pouco esses sustos. Como eu disse. Eu não tomei susto. Eu tava super tranquila. Porque eu realmente imaginava que era isso, né? Que era só uma dorzinha muscular e tudo. Mas... A gente sempre tem essas coisas, sabe? Eu lembro que uma vez. Na gravidez do Biel. Ele já mexia. Ele já tava mexendo. Mas tava naquela fase. Que não mexe tanto assim. Só que mãe de primeira viagem. A gente fica meio cismada. Sei lá. E aí... Tipo... Eu fiquei uma semana. Tendo a sensação de que ele não tinha... Mexido mais. Que ele tinha parado de mexer. E aí... Eu fui. Marquei. Ultrassom. Né? Toda aflita. Toda apreensiva. Cheguei lá. A hora que eu deitei na maca, assim. Que a médica foi me olhar. Eu senti ele mexer. E aí ela colocou lá. Pra ver, né? No ultrassom. E realmente tava tudo bem. Não era nada. Só... Mas aí tinha um... Uma coisinha de alerta. Porque o líquido dele tava pouco. Então... Foi uma semana que eu... Não tinha bebido muita água. Enfim. Provavelmente isso atrapalhou. Mas assim. Se você já passou por alguma situação, assim. Você tem que ir lá. Ver se tá tudo bem mesmo. Se tá tudo certo. Se não é nada. Quem já passou por algo assim, me conta. Gente. Aqui, ó. O cabelo. Dei um jeito aqui. Bem mais ou menos. Porque o penteado que eu vou fazer. É mais preso mesmo. Mas só apliquei água. E um pouquinho de gel. Pra dar uma emoliência mesmo, né? Pro cabelo não ficar muito... Maquiagem eu vou fazer. Daqui a pouco. Eu acho que eu vou almoçar primeiro. Sério. Essa é a refterização mais maluca, né? Tipo. Mas é isso. Pro que eu quero. Pro que eu vou fazer. Já tá... Já tá ok. Sabe? Almocei. Ó. O cabelo já começou a secar um pouco. Agora estou na minha sobremesa após o almoço. Chocolate Fit da Growth. Gente. Minha irmã tem cupom de desconto, tá? No site da Growth. Vou deixar aí pra vocês. Eu amo esse chocolate. Ela sempre traz um monte pra mim. Dessa vez acho que ela me deu duas ou três caixas. Não sei. Amo. Agora eu vou. Uh, olha esse glow up. Essa make, gente. Que diferença que faz, né? Socorro. Agora eu vou deixar as coisas ali no jeito pra gravar. Tá no escritório. O Gabriel foi buscar os meninos. Vou ajeitar também o quartinho deles pra soneca. Isso. A moto. A moto. A moto. Escorrega lá. Vai, Biel. O Biel vai escorregar. Vai, Biel. Entrou no túnel. Entrou no túnel? Olha o macaquinho pendurado. Lá no galho. Galho. Galho das árvores. Nos galhos das árvores. Galho das árvores. Galho das árvores. Galho das árvores. Ai, meu. Eu vou cair agora. Cuidado. Ajuda. Ajuda. Tô aqui pra te ajudar. Pode ir, você consegue. Ajuda. Molhou um pouquinho. O Galho das árvores. Molhou um pouquinho, né? Subiu. Subiu. Quer descer? Também não. Subiu. Não sei o que. Uhul. Isso. Vai. Escala a montanha. Não queria foto. Ah, o Antonin falava que não queria foto, né? Não. Não. Então a gente vai fazer o bacarrão. Olha. Olha. Ah. É de bichinhos, ó. É a Lini. É. Eu não quero que ele é de bichinhos. Ele é de formato dos bichinhos. Fazer com dedo. E aqui, pra gente mostrar. Quer? Vamos fazer ele. Eu achei que era de dedinho. Eu achei que era de bichinhos. Uhum. Olha, tá bom. O pato acabou? Esse é de pato. Então, ó. O pato e a pata. Esse aqui é. Esse é o bichinho. Esse é o bichinho. Esse é o bichinho. Esse é o bichinho. Pato? São dois. A pata e o pato. Então são dois patos. Esse é o bichinho e a Lini. O Miki e a Lini são ratinhos. São ratinhos. É gostoso? São os bichinhos. São os bichinhos. Ó, papai. Mãe, eu. Fim do dia. Gente, tá uma chuvinha deliciosa. Sério, que chuvinha boa. Eu amo esse clima chuvoso. O meu dia, assim, foi resumido em gravações, reuniões, crianças, trabalho. Mas foi muito bom. Graças a Deus. O dia foi super proletivo. E é isso. Agora é descansar. Eu já jantei. Jantei mais cedo com os meninos. Porque o Prião tava ali jantando. Eu tava aqui descansando. Um pouquinho assim, deitada na cama. E agora vou tomar um banho. Tirar essa maquiagem. Colocar um pijama. E descansar. E uma coisa que eu queria dizer. É que assim, gente. Eu não sei se eu já comentei isso nesse vlog. Mas minha barriga cresceu muito. Sério. Tô chocada. Assim, eu dei uma engordadinha. Eu ganhei peso. Mas, da semana passada pra cá. Eu vejo que, tipo, a barriga mesmo de grávida. O menino. Cresceu muito. Tipo, a barriga tá durinha, sabe? Ignorem o look aqui. A calça de elástico. Olha isso. Olha isso. Eu tô de 19 semanas. Que isso era de mim. Com 37 semanas. 38. Eu amo quando a barriga começa a crescer. E assim, eu fico chocada, né? Eu sempre fico chocada. Mas eu fico muito barriguda. Nas duas gestações, eu fiquei muito barriguda. Na gravidez do Antônio, eu tava bem magrinha. E nessa mesma fase, a barriga já tava desse tamanho, sabe? Tipo, eu tava mais magrinha, assim, e tudo. Mas a barriga já tava assim. Desse jeito. Eu fico muito barriguda. Bom, pelo menos eu acho, né? Eu acho. 19 semanas. Apareceu a barriga já de, sei lá, 8 meses. Gente, e é isso. Agora eu vou tomar banho. Vou me preparar aqui pra dormir. Espero que vocês tenham gostado desse vlog, assim, bem aleatório. Mas não vou ficar falando, porque eu sei que vocês gostam, né? Que é isso mesmo. Vlog é vida real. É várias coisas aleatórias, bate-papo. E eu amei gravar. Amei compartilhar um pouco aí dos nossos dias. De ontem e hoje. Não esqueçam de se inscreverem aqui no canal. Pra vocês acompanharem os próximos vlogs, os próximos vídeos, tudo. Um beijo. Fiquem com Deus. E tchau.